Vai que você precisa do rádio, não vai, cara? Não. Não precisa do rádio, não? Ah, vai, é melhor. Mas assim, eu não ia... Deixa, não precisa não. Precisa não. Eu só instalo, depois a gente revolta aqui. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.